A FAPI, que é organizada pelo Sindicato Rural de Jacareí, é um dos eventos mais completos da região, pois tem uma programação variada para atender aos empresários e toda a família. Diversas atrações estão à disposição no recinto, como parque de diversões, passeios de pôneis e visita as exposições de flores e plantas da colônia japonesa. Cerca de 150 comerciantes marcam presença colocando seus produtos à venda. As ofertas vão desde pequenas bijuterias, passando por roupas, equipamentos e até tratores e máquinas agrícolas e carros. O setor de animais começa com a exposição de pequenos e médios animais, onde os bichinhos fazem a alegria da criançada. Nos galpões, os criadores comparecem com os bovinos de diversas raças para julgamentos e negócios nos leilões de animais. A FAPIJA é um evento não só importante para Jacareí, como para todo o Vale do Paraíba e como não também para o contexto dentro do Estado de São Paulo. Porque para a nossa região, ela é o maior fomento agropecuário da região e também dentro do Estado de São Paulo, ela é o terceiro maior fomento em agropecuário do Estado de São Paulo. Quer dizer, nós começamos pequeno, viemos trazendo poucas raças e hoje nós temos aí diversos segmentos nas raças equinas, bovinas. Nós temos hoje o que mais predomina dentro da nossa exposição são as raças de corte. Então nós vemos que a nossa região veio crescendo, através do fomento agropecuário, o produtor rural veio buscando as suas alternativas, saindo de uma produção leiteira, entrando para uma produção de corte, amenizando, vamos dizer, na tua área de agricultura, modificando também o teu plantio. Então realmente nesses 20 anos tudo se mudou. Acredito que veio um crescimento, veio uma genética melhor e esse fomento que é importante para o sindicato rural, que é o organizador do evento. Na parte festiva, os visitantes encontram muitas atrações. São provas de laço, caipiródromo, exibição de cavalos e rodeio profissional em touros com provas de sexta a domingo. A primeira etapa, que é o rodeio regional, para peões que estão iniciando no rodeio, que vai do dia 5 ao dia 7. E a segunda etapa, que vai do dia 11 ao dia 14, são para peões profissionais da Confederação Nacional de Rodeio. Entre os peões convidados está Adriano de Moraes, bicampeão mundial, Elton Barbosa, campeão de barretos do ano passado, Márcio Suzuki e Guilherme Antônio Marque, que foi o último campeão aqui da FAPIRA do ano 2001. As noites sempre fecham com um grande show que lota completamente o recinto de exposições na Escola Agrícola. Os shows deste ano são Daniel, Capital Inicial, Ivete Sangalo, Rio Negro e Solimões, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Fala Mansa, Leonardo, KLB, Chitãozinho e Chororó, com ingressos a R$ 6,00 até o dia 30, que você pode comprar nas bilheterias da FAPIJA, na nossa caixa e Oscar Calçados.